Fala pessoal, beleza? Nós mais uma vez aí galera, estamos na pavimentação da MG 202 sentido Urucuia Pintopes, nessa grande construção, nessa grande infraestrutura. Alebrando que a gente ficou um mês fora, viu? Ficamos um mês fora e voltamos aí nos registros mais uma vez aí, igualmente, a gente comentou o que nós ia fazer. Olha para você ver o andamento aí. Fique só esperando nos vídeos, que nós vai até no final, vamos voltar filmando tudo para ver o que já tem pronto. O pessoal comenta, por etapas e etapas, já está vindo com cascai, fazendo subleito. Acredito eu, né? Que isso aqui não vai demorar. O pessoal já está espalhando cascai aqui, ó. Já passou mais uma base aqui de terraplanagem e agora já está vindo com cascai do mesmo. Olha lá, os caçambas lá já descendo os cascais lá. Olha aí, ó. O cascai é razoável, bom também, né? Isso aqui vai ser, né? Uma parte, só lembrar vocês, uma parte já está toda cascalhada. O pessoal, né? Está espelhando os cascais aqui. Por lá, depois da caçamba lá, já tem lá, tem duas patroas lá, já ajeitando lá, já fazendo lá também, né? Terraplanagem lá, para poder fazer o cascalhamento, espalhar os cascalhamentos. E assim por diante, aos poucos, aos poucos, né? O pessoal está aí, né? Fazendo a nossa pavimentação. Eu não posso dizer para vocês como é que está o mandamento, se aqui está mais desenvolvido do que o lado lá que tem topos, que a mesma empresa trabalha lá também, está com duas tarefas, ou se lá, ou cá, né? Eu não sei dizer... Opa! Eu não sei dizer das duas, qual que está, né? Qual que está mais desenvolvido. Deixa eu descer aqui, que vai descer aqui, pessoal, né? Aí, ó. O pessoal chega com o cascalho, o moço aí. Eu não sei qual o serviço dele, mas ele já está anotando aí, né? A pontuação aí. Isso é importantíssimo, né? Acho que tanto também para poder fazer ar cesto também, né? Com o dono da cascalheira. Muito importante, muito bom, viu, galera? Muito bom mesmo.